O melhor site que eu encontrei para humanizar texto do ChatGPT. Eu já fiz outro vídeo aqui, vou deixar aqui no card, onde eu mostrei um site para humanizar texto, só que ele tem limite de palavras. E esse site, o qual eu vou mostrar, ele te dá mais limite de palavras e é bem mais eficiente. Sem enrolar, vem comigo para a tela do meu computador, bora lá! Procurei bastante sites aqui no Brasil para humanizar texto do ChatGPT. E eu encontrei esse site aqui, que ele é dos Estados Unidos. Você pode humanizar texto com mais palavras, ou seja, ele permite que você insira aqui mais palavras para humanizar. Você vindo aqui, está vendo que está em inglês? Vou colocar aqui em português, coloco nosso idioma. Cadê nosso idioma aqui agora? Português. Aqui você pode colocar o tom, simplificado, persuasivo, acadêmico, confidente, profissional. Eu vou colocar profissional, vou deixar profissional. Vou vir aqui, vou pegar um texto extenso, com bastante caracteres, que eu mandei o ChatGPT fazer. Copiar, copiei o texto aqui. Vou vir aqui, vou colar. E olha, ao seu redor, onde terminou, está vendo? E aqui está, ao seu redor, onde terminou. Olha, texto bastante extenso. Terminou bem certinho, ao seu redor. Só vim aqui, Generate. Generate, está humanizando. Pronto, foi humanizado. Ó, 2.424 caracteres. Mais caracteres que todos os sites que eu testei aqui na internet. Ó, foi humanizado. Aqui eu posso copiar. Vamos jogar no detector para ver. Vim nesse detector aqui de IA. É 100% grátis. Lancei ele aqui. Marcar a opção no som robô. Detectar. Ó, conteúdo escrito humano, 100%. Conteúdo escrito por IA. 0%. Esse é o site mais eficiente para você humanizar texto do chat GPT. Vou deixá-lo aqui abaixo do vídeo. Se você conhece outro site, deixa aqui abaixo do vídeo para nós conhecermos também. Para todos nós conhecermos. Tudo bem? Deus abençoe sua existência. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.